Olá, melhores telespectadores da TV Juvial, olá, grandes ouvintes da 88.5 FM. O microfone na rua já está no ar e nós hoje vamos procurar saber das pessoas quantos oceanos existem no mundo. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Você já ouviu falar sobre os oceanos, certo? Sim, já. Você sabe quantos existem no mundo? Não, não. Não. Isso reprovou. Não, não tenho ideia de quantos existem. As equações estão malas. Velho, não. Não toca. Não estou disponível. Mas o senhor sabe quantos oceanos existem? Para ser sincero, já não tenho mente. Não. Não estava mesmo mais na cabeça. Ei! Remonta o tempo sem estudar. Oceano? Já passou da mente, já esqueci. Se pegou mais trabalho, vamos que sou embora. Tem o oceano, o pacífico, o índico, o resto já é que não me vem na cabeça. Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Juju! O que é Juju? Que estás a fugir, que é Juju? Hã? Olha, a Juju está... A Juju fugiu. você sabe quantos oceanos existe irmão a moral não tá boa faz favor talvez a voz já saia em condições normalmente na escola não estudou sobre oceanos um bocadinho ensinaram na escola um não do que me recordo não quantos tem não tá tudo bem tá tudo bom o trabalho corre fixe é para pesar de que a ausência do aluno nota assim mas é para conhecer o salário que já caiu glória a deus você como taxista controla o salário dos passageiros em função disso né do 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 salário deles né eles conseguem apanhar táxi também eu conseguimos ter qualquer coisa você já faturas quando é ainda não conseguiu concluir a conta do boss você sabe quantos oceanos existem no mundo quem que fugiu flávia também minha tia eu tenho minha cunhada vamos entrar vamos entrar com licença oceano não sei vocês estão 4 o pacífico atlântico 4 4 no canto please não não quais são oceano atlântico pacífico e indico ártico e o antarque Ah, pode ser que sim. Não pode ser. Ei! Tens a dúvida de mim? De ti? Eu não sei, não tenho certeza. Então não posso confirmar que essa tira está certa ou errada. Podemos investigar. Queres investigar? Talvez sim, para confirmar para ter certeza. Atlântico, Pacífico, Índico e Atlântico. São quatro. São quatro. E depois vem em 8 de junho de 2021, considerado o Dia Mundial dos Oceanos. Mais de 100 anos depois, a organização oficializou a existência de um quinto oceano. O Antártico. Tá, tá. São cinco. Agora tenho certeza. Glória a Deus. O senhor sabe quantos oceanos existem no mundo? São cinco. Cinco. No momento só me lembro dos três. Oceano Índico, Pacífico e Atlântico. Falta o Ártico e o Antártico. Oceano. Nois. Poderia repetir para vermos que ficção. Oceano Índico, Atlântico, Pacífico e Antártico. Sim, senhora. Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, Atlântico e o... Antártico. 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 Ok. E o... E o... Ártico. Bravo! Em 1915, a Nacional Geográfico identificou no mundo quatro oceanos que são os seguintes. O Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico. Porém, depois de mais de cem anos, a mesma organização oficializou a existência do quinto oceano, o Antártico. Isto é, no mundo existem cinco oceanos.